Como é que há um... como é que pode ir para o seu negócio? Olha, o Pato Laza! O Pato Laza lá potilhado! Olha, pois é! Vamos Pato Laza, vamos potilhado, vamos potilhado! Poteilhado! Boa, boa! Mora lá, experimentais! Proto, Proto! Proto! Já estás a ver o puto de 15 anos a dar o tutorial do acampamento! Olha! Olha o Paulinho! Ei, eu sou muito afrago! Ei, eu sou muito afrago! Sinceramente, muito afrago! Ai, o rei dos tolinos! É mesmo! Ai, mãe! Ai, mãe! Chama-liza aí! Ai, mãe! É o país! Chama-liza aí! Ai! Vamos comigo! Vamos comigo! Peraí, deixa que se for junto! Andes já amado do Pato! Vamos! Vamos! Bocas a boca de um saco! Kio confirmed! Ai, cara de um saco! Andes já! Opa! Vamos já ir para cima pessoal! Dá-lheis! Olha aí aça e dá-lheis! Vamos embora! Oh wow! Vamos lá para cima! Vou de cada vez! Não empurra! Não empurra! Olha, umas trofas já estão cá. Opa! O meu também! Uma! Agora eu só tenho aqui a borrona! Duas! E também tem aqui umas entregas, não é que era boa mão! Eu estou aqui, eu estou aqui na casa! Estou fazendo a borrona! Não, 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 não! Não, não! Avisa, avisa! O vídeo está gostando. O que é que está acalado não é? O que é o que é que é o que é do meu bloco aqui que é de atrás? Até é o que é o peito do meu bloco! Isto bem erou, isto bem erou! Estou a mim? P****! Ainda me entras com o vizinho dele! Vai! Vai ter que comprar uma poupadinha na Libu. Oh no! Não era que eu não ganhei. Não! Que bom posto que é, ponte-a! Puxa, Pacheco! Estou do outro lado dizendo! Espera aí, espera aí! Vamos mandar o meu RC! Está na frente, está na frente! Está na frente! Olha aí, está na frente! Olha aí, olha aí, olha aí do outro lado! Os músculos destruiu seu equipamento! I metiam, é! Ei! Tá na frente, está na frente! your tank insert has been destroyed! Corabe por uma bruna aí, ok? Não tem problema, não tem problema! Não é problema! É um problema, não tem problema! car, 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 car! é! Não! É que está me ago! O que é isso? Deixe-me falar, não é? Bom, já está. Ele não é uma merda do homem porque ele é um c**o. Oh, mano. Olha assim, olha. Queria-te acampar ali em cima. Não poderia, não poderia. Não é deixar de ver a renda de género. Tu, Pedro, não é uma merda de género. Obrigado. Não te vires para o rapaz. Não te vires para o rapaz. Não, não, não. Vocês vieram bem. Vocês vieram bem. Já deixou o resultado. Queria-te acampar no telhado. Queria-te acampar no telhado. Nem apanharam-me sem chapa para as suas filhas que é p**a. Calma, amigo. Controla. Controla. Olha, fica atrás um bocadinho. Fica atrás um bocadinho. Fica aí. Fica aí. Não, 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 não. Calma, não testa. Não testa. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Fiz o projador místico lá com o Sefala. Mata em volta a equipa toda. Parabéns, olha. É, é boa. É, é boa. Ganhaste o jogo também. Ganhaste o jogo. Pronto. Então está bem. Eu também curti o Montes. A volta à via... Annie! É o remédio! Annie! É pá! Ó otário não se trata da via! Compre as pessoas sem ní pá! Faz o caralho! Ó otário! Olha obrigado por seres meu irmão! Aproveita vai à farmácia e compre uma papinha alegude! Eu não tinha troco de 10 centímetros! Não! Não! E outra vez! Será que era a tua mãe na boca? Olha novamente! Outra vez pá! Vim temos de voltar de trás! Vai tudo lá para cima novamente! Segue! Tem chapas! Tudo negativo! Eu gosto de levar! Não vai de aqui pá amigo! Não vai de aqui! Eu gosto de levar! Tudo negativo! Mesmo assim... Tocando negativo tem melhor capacidade do que tu! Filha da puta! Já ganhar está quieto! Você está a apanhar chapinhas aí! É tudo o que vocês não faziam! Vocês gostam mais de apanhar no cozinha! Gostam mais de apanhar chapinhas! Faz o jogo normal! Levas na boca! 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 A tua apanha muitas chapas! É um euro! Ei! Porquê? Levas na boca! Levas na boca! Vão porquê? Levas na boca! Levas na boca! Levas na boca! Laz na boca! Levas na boca! Levas na boca! Vamos para o aster março! A nós termas, dá para entrar. Láno de coisa! O aster março! Invitaram! Vamos para o aster março! Vamos para o aster março! A mãe é de fazer grandes vídeos! Oh! 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 Calma, calma! Reni! Reni! Calma, calma!